Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1 faremos a leitura dos versos 9 ao verso 20 Apocalipse, capítulo 1, 9 a 20 Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação no reino e na perseverança em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da Palavra de Deus e do testemunho de Jesus achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares singida a altura do peito com a cinta de ouro a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha a voz como voz de muitas águas tinha na mão direita sete estrelas e da boca saí-lhe uma fiada espada de dois gumes seu rosto brilhava como sol na sua força quando o vi, caí a seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas eu sou o primeiro e o último e aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno escreve pois as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas amém amados irmãos eu gostaria de tratar hoje com vocês como a igreja pode enfrentar dias difíceis e transformá-los em triunfo o livro de Apocalipse é certamente o livro mais extraordinário sublime e glorioso porque ele aponta para a vitória final de Cristo e da sua igreja quando o João escreve este livro já no final do primeiro século a igreja vivia os seus dias mais difíceis mais dolorosos quando o João escreve este livro os demais apóstolos já estavam todos mortos martirizados de forma cruel quando o João escreve este livro os crentes estavam sendo queimados vivos crucificados jogados as feras era um tempo de muita dor de muita lágrima de muito sofrimento e essa perseguição iria prosseguir por mais de duzentos anos os crentes sendo perseguidos sendo caçados os crentes tendo que se refugiar em cavernas nos antros da terra para sobreviverem quem olhasse esse cenário num panorama puramente político diria que a igreja não sobreviveria quem olhasse esse quadro apenas na perspectiva humana a igreja estaria coberta de cinzas rendida por completo a um cenário desesperador porém o nosso Deus transforma tragédias em triunfo o nosso Deus transforma desertos em pomares o nosso Deus transforma morte em vida e eu gostaria que olhássemos agora como a igreja transforma esse cenário de tragédia num verdadeiro triunfo e a primeira coisa que precisamos compreender porque Deus transforma tragédias em triunfo é que Deus na hora mais crítica da história ele abre para nós a porta da esperança se você notar comigo no capítulo 1 versículo 9 João está ali porque o imperador domiciano que assuma o governo no ano 81 que é chamado de um nero redivivo o primeiro imperador a rogar para si o título de senhor e Deus depois depois que todos os demais apostos já estavam martirizados João já na velhice é deportado para a ilha de Pátimos uma espécie de colônia penal uma ilha vulcânica do mar Egeu lugar de trabalhos forçados certamente domiciano toma essa atitude de mandar João para aquela ilha para calar a voz do último apóstolo para fechar para ele todas as portas da terra mas quando João escreve ele não diz que ele foi enviado para ali como um homem que está sentenciado a uma prisão a uma pena de morte mas ele vai escrever no versículo 9 achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus o que João está dizendo é que a igreja se recusa a crer que os homens estão no controle a igreja se recusa a crer que os homens poderosos têm as rédeas da história nas suas mãos João se recusa a crer que o imperador domiciano é quem está no controle da situação ele entende que embora tenha sido mandada para esta ilha por uma ordem do imperador romano mas ele está ali diz ele por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus ainda que os homens persigam a igreja ainda que os homens tentam matar e sufocar a igreja Deus é quem está no controle e os planos de Deus não podem ser frustrados e por isso diz eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui eu estou aqui porque esse cenário foi estabelecido por Deus e não pelos homens eu estou aqui por causa do evangelho por causa da palavra de Deus é muito importante entender que é nesse cenário quando todas as portas estavam fechadas para João na terra é que ele escuta uma voz no capítulo 4 verso 1 sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer meus irmãos Deus está no trono Deus reina a história da humanidade a história da igreja a sua história a minha história está nas mãos daquele que está sentado no trono essa é a primeira verdade que eu preciso compreender para que tragédia se transforme em triunfo é saber que Deus não é pego de surpresa é saber que Deus não está em apuros é saber que Deus não está esfregando as mãos lá no céu sem saber o que fazer diante das circunstâncias adversas da terra o plano de Deus é perfeito o plano de Deus não pode ser frustrado e é o plano de Deus que se cumprirá para a glória do seu próprio nome na nossa história na nossa vida na história da igreja a segunda coisa que eu destaco irmãos é que nós podemos transformar tragédias em triunfo compreendendo que o rei da glória o soberano senhor vencedor da morte está no nosso meio irmãos a igreja não está sozinha a igreja não caminha sozinha o Cristo vencedor está no meio dela diz a bíblia que era um domingo quando o João está nesta ilha e ele escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia Laodiceia e quando ele se volta para ver quem falava com ele ele vê as sete igrejas os sete candeeiros e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem e quando ele vai contemplar aquele que está no meio da igreja ele não contempla mais aquele Cristo que ele conhecia com quem conviveu com quem caminhou com quem se reuniu tantas vezes com quem recebeu tantas instruções o Cristo que ele vê agora não é mais aquele Cristo da última semana dramática que ele viveu na terra sendo perseguido sendo vilipendiado sendo ultrajado o Cristo que ele vê agora não é aquele que estava chorando no Getsemane suando sangue o Cristo que ele vê agora não é aquele que estava sendo cuspido e esbordoado no sinédrio judaico o Cristo que ele vê agora não é o Cristo surrado e espancado do pretório romano o Cristo que ele vê agora não é aquele que caminha tropegamente pelas apinhadas ruas de Jerusalém sob o leio maldito o Cristo que ele vê agora não é o Cristo que está dependurado naquele leito vertical da morte o Cristo que ele vê agora é o Cristo vitorioso seus cabelos seus cabelos são brancos como a neve suas mãos sustentam a igreja os seus pés não estão mais esmagados mas são como bronze polido as suas mãos não estão mais cravadas no lenho mas são mãos onipotentes a sua voz não está mais embargada pela sede mas é como voz de muitas águas os seus olhos não estão mais inchados de sangue mas são como fogo como chamas de fogo o seu rosto não está desfigurado mas é como brilha o sol o sol como brilha no seu fulgor e na sua plenitude diz a Bíblia que quando João vê o Cristo da Glória embora fosse o discípulo mais próximo dele que inclinou a sua cabeça no peito dele na mesa lá da Páscoa cai como morto aos seus pés e quando João cai como morto aos seus pés o Cristo da Glória põe a mão direita sobre ele e diz ô João não tenha medo eu sou o primeiro e o último eu estive morto mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno irmãos amados saber que Cristo venceu a morte que Cristo ressuscitou que Cristo assentou-se à destra da majestade que Ele está no trono e que Ele presenciar espiritualmente está no meio da sua igreja é algo que deve encher o nosso coração de ânimo de esperança e de alegria as tragédias são transformadas em triunfo mas notem vocês em terceiro lugar que a igreja pode transformar tragédia em triunfo quando ela compreende que o Cristo que está entre nós e está escrito no versículo 13 e no meio dos candeeiros eu vi um semelhante a filho do homem mas está escrito no capítulo 2 versículo 1 que diz que Ele não só está presente no meio mas Ele anda no meio dos sete candeeiros isto é algo sublime porque eu preciso dizer a você nesta manhã que Jesus está aqui é porque Ele está aqui que nós estamos aqui isso não é uma mera reunião religiosa nós não estamos aqui porque é um mero costume nosso no domingo ir à igreja ou vir à igreja nós não estamos aqui porque fomos ensinados desde a infância alguns de nós que é importante estar na casa de Deus nós não estamos aqui apenas porque o salmista diz alegremos-nos alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor nós viemos aqui para um grande encontro o encontro com o Deus da glória o encontro com aquele que é o alfa e o ômega o encontro com aquele que é a ressurreição e a vida o encontro com aquele que é o pão da vida a luz do mundo o encontro com aquele que é o pastor da igreja a ressurreição e a vida o encontro com aquele que é o rei da glória o senhor dos senhores o rei dos reis o Deus da nossa vida Ele está aqui Ele está presente e na medida que Ele está presente eu destaco algumas coisas primeiro Ele está presente como remédio para os males que a igreja ainda enfrenta se não vejamos irmãos vejam vocês que para a igreja que estava se esfriando que era a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor Jesus se apresenta a esta igreja no capítulo 2 versículo 1 dizendo o seguinte olha eu sou aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete dinheiros de ouro quer dizer para você que hoje talvez esteja frio na fé desanimado você vem esporadicamente a igreja você vem lá uma vez ou outra na igreja eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje como remédio para esta frieza Ele pode aquecer o seu coração Ele está presente aqui e Ele está presente aqui para fortalecer sua fé Ele tem a sua vida nas suas mãos e Ele é poderoso para restaurar o fervor no seu coração para uma igreja que estava enfrentando perseguição que é a igreja de Esmirna olha o que Ele vai dizer no capítulo 2 versículo 8 estas coisas diz o primeiro e o último eu estive morto mas aquele que se ave morto mas se tornou a viver sabe o que Ele está dizendo para uma igreja que está enfrentando um martírio a igreja que está sofrendo a morte está dizendo não precisa temer não porque eu eu sou aquele que se ave morto e se tornou a viver ou seja a morte não me vence a morte foi vencida por mim e se você crer em mim eu sou a ressurreição e a vida você não precisa ter medo do sofrimento você não precisa ter medo da morte porque eu venci a morte e eu sou a ressurreição e a vida talvez você esteja com medo de morrer com medo de ficar doente com medo de ser infectado com medo de ir para o hospital com medo de ser entubado com medo de enfrentar a eternidade pois Jesus está aqui dizendo você não precisa ter medo porque eu já venci a morte mas olha para mim olha por favor para uma igreja que estava enfrentando irmãos o drama da heresia que é a igreja de Pérgamo o que ele vai dizer para essa igreja olha o versículo 12 ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes preste atenção nisso é a espada que dá vida e a espada que condena é a espada que traz salvação para o arrependido e a espada que traz juiz e condenação para aquele que não se arrepende talvez você que esteja aqui hoje num dado momento da sua vida você se envolveu com novas doutrinas com doutrinas estranhas com heresias perniciosas com práticas religiosas que desagradavam a Deus pois Jesus está aqui hoje como aquele que tem a espada de dois gumes para que você se arrependa para que você se volte para Deus e ao se voltar para Deus você receba dele perdão redenção e vida eterna para a igreja de Tiatira que era uma igreja que estava se rendendo a imoralidade seguindo a doutrina de Jezabel levando o povo a uma vida imoral de prostituição de impureza de lascivia olha como Jesus se apresenta como remédio a esta igreja por gentileza veja aí capítulo 2 versículo 18 estas coisas diz o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido sabe o que ele está dizendo? aquilo que você faz escondido aquilo que você faz com a luz apagada aquilo que você faz com a porta fechada aquilo que você faz longe dos holofotes para ninguém ver pois Jesus está aqui como aquele que tem os olhos como chama de fogo ele tudo vê ele tudo sabe ele é todo sonda e ele é aquele para quem não se arrepende tem os pés de bronze polido para o juízo para esmagar aqueles que não se arrependem e não creem ele é a solução é hora de você abandonar o pecado é hora de você abandonar a impureza é hora de você abandonar aquelas práticas que você tem e que tantas vezes você guarda no secreto do seu coração pois Jesus está aqui como aquele que está dizendo eu conheço eu vejo eu sei e se arrependa para que você não enfrente o juízo que virá mas para uma igreja que tinha presunção de ser uma igreja avivada tem nome que vive a igreja de Sardes olha como Jesus se apresenta a essa igreja capítulo 3 versículo 1 ele diz assim estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas sabe o que ele está dizendo que ele tem os sete espíritos de Deus e ele tem a plenitude do Espírito Santo para uma igreja que está apática para uma igreja que está apenas viva nominalmente mas morta espiritualmente Jesus está dizendo o seguinte eu tenho os sete espíritos eu posso reavivar essa igreja eu posso trazer vida para essa igreja eu posso dar alento para essa igreja eu posso tirar você apenas da nomenclatura de vida espiritual e dar para você uma vida abundante e plena porque eu sou a própria vida para uma igreja que enfrentava a fraqueza a igreja de Filadélfia eu conheço as tuas obras tu tens pouca força olha como Jesus se apresenta como remédio para esta igreja no capítulo 3 versículo 7 ele diz assim ao anjo da igreja em Leodiceia escreve estas coisas diz o santo verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha que fecha e ninguém abre deixa eu lhe dizer talvez você se sente um crente fraco talvez você diz ah pastor eu tenho tão pouca força eu não posso dizer nada na igreja eu sei muito pouco minha força é tão pequena eu sou tão frágilzinho eu quero dizer que Jesus está aqui dizendo para você pois é eu estou aqui e eu tenho a chave de Davi eu abro e ninguém fecha eu fecho e ninguém abre o que é importante é você colocar a sua vida nas mãos deste Jesus todo poderoso que tem todo o poder que abre as portas e quando ele abre ninguém pode fechar e que fecha as portas e quando ele fecha ninguém pode abrir ele é o todo poderoso Deus então coloque a sua fraqueza nas mãos dele e ele fará maravilhas na sua vida e através da sua vida mas para a igreja apática de Laodiceia uma igreja morna olha o que Jesus diz para essa igreja no capítulo 3 verso 14 estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus ele está dizendo o seguinte eu sou a última palavra de Deus para você o que eu prometo eu cumpro e tem mais eu sou o princípio da criação de Deus porque tudo que existe eu trouxe a existência e se do nada eu criei o universo eu posso hoje eu posso agora reavivar trazer um novo fervor ao seu coração Jesus está aqui hoje irmãos e ele é o remédio para a igreja presbiteriana de Pinheiros ele está aqui hoje e ele é o remédio para o seu coração ele é o remédio para a sua vida ele é o remédio para a sua família mas notem o Senhor Jesus está aqui e ele vai dizer ao andar no meio das igrejas investigar as igrejas que ele conhece a igreja eu não conheço você você não conhece a mim eu não me conheço até o conhecimento que eu tenho de mim mesmo é um conhecimento conhecimento parcial porém Jesus está aqui e ele conhece para cinco igrejas ele disse eu conheço as tuas obras para a igreja de Éfeso de Teatira de Sardes de Filadélfia de Laodiceia pois Jesus está aqui dizendo para você e para mim olha eu conheço as tuas obras que você fez ninguém ficou sabendo eu conheço para a igreja de Esmirna e ele diz eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza ele sabe a sua luta ele sabe a sua dor ele sabe as suas noites indormidas ele conhece os seus gemidos ele conhece aquelas dores que pulsam na sua alma e você ainda não compartilhou com o seu amigo mais próximo ele diz eu conheço eu conheço para a igreja de Pérgamo ele vai dizer eu conheço o lugar onde tu habitas onde está o trono de Satanás ele sabe onde você mora ele sabe onde você vive ele sabe como você vive ele sabe o que está ao seu redor ele sabe os riscos e perigos que estão a sua volta ele é aquele que está hoje aqui na igreja sondando a igreja conhecendo a igreja a igreja de Éfeso ao conhecer ele diz você igreja é ortodoxa mas você está fria você abandonou o seu primeiro amor quantas igrejas hoje irmãos fiéis a doutrina estão apáticas sem brilho cultos mornos o primeiro amor foi abandonado já foi botada a vida no piloto automático e Jesus eu conheço conheço as tuas obras você é ortodoxa sim você é fiel a doutrina sim mas você já perdeu o primeiro amor não tem brilho nos seus olhos não tem fogo no seu coração não tem calor espiritual na sua vida eu conheço Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna aquela igreja eu conheço a tua pobreza mas tu és rico louvado seja Deus irmão não tem igreja de Jesus Cristo realmente pobre toda a igreja de Jesus é rica não importa se numa catedral não importa se num templo de chão batido se ela tem Cristo como seu salvador se ela tem o poder do Espírito Santo ela é uma igreja forte ela é uma igreja rica embora pobre na terra rica no céu pobre aos olhos dos homens rica aos olhos de Deus para aquela igreja de Pérgamo tinha gente ali irmãos que estava morrendo pela sua fé mas tinha gente ali flertando com as doutrinas de balão oh meu Deus quantas vezes na mesma igreja nesta mesma congregação igreja presbiteriana de Pinheiros tanta gente de Deus tanta gente cheia do Espírito Santo tanta gente disposta a fazer a obra de Deus tanta gente pronta para levar o reino de Deus avante mas também tem muita gente que pode estar como naquela igreja de Pérgamo está pengando na fé apenas tem um nome lá no hall da igreja apenas foi recebida aqui na frente como membro da igreja mas nunca se envolveu com as coisas de Deus nunca teve o coração apaixonado pelo reino de Deus nunca esteve pronto e disposto a fazer a obra de Deus Jesus está olhando para a igreja e ele tem exortações a fazer porque ele conhece por exemplo a igreja de Sardes oh Sardes você tem um nome que vive uma igreja avivada mas Jesus que não se deixa enganar pelos cacuetes pelos jargões oh irmãos quantos jargões hoje eu tenho rodado por esse Brasil afora e curiosamente eu tenho pregado em algumas igrejas ultra conservadoras sabe o que é uma igreja ultra conservadora se uma mosca voar na hora do culto você escuta tem hora que dá um desespero porque você olha as pessoas não mexem nenhuma expressão do rosto você não sabe se ela está ouvindo se ela não está ouvindo se ela está gostando se ela está odiando se ela está recebendo se ela está rejeitando ela não esboça nenhuma reação tem hora que parece que você está falando para a parede mas eu tenho pregado também igrejas ultra pentecostais com muito barulho e vocês calma calma por favor menos calma sabe o que eu tenho aprendido irmãos muitas vezes esse fervor não tem nada a ver com o estilo de culto os crentes aprenderam cacuetes jargões tem crente que vai orar dá uma tremida na voz para parecer mais espiritual tem gente que engata um glória a Deus aleluia totalmente do piloto automático aquilo sai como jargão não tem nada a ver fala até na hora errada você diz assim meus irmãos o homem está corrompido glória a Deus não, não é glória a Deus não não é glória a Deus não e o senhor conhece aqueles que estão prontos a morrer pela sua fé e o senhor conhece também aqueles que nesse mesmo ambiente nessa mesma congregação estão aí flertando com coisas erradas com doutrinas erradas o senhor olha para a igreja de Laodiceia aquela igreja que diz não eu sou rica eu sou abastado eu sou a melhor igreja aqui não tem problema doutrinário aqui não tem problema moral aqui não tem pobreza aqui não tem briga aqui está todo mundo em paz essa igreja é maravilhosa nós gozamos de uma tranquilidade tranquila mesmo e nós vivemos aqui sobre os auspícios dessa sociedade que nos apoia porque somos uma igreja maravilhosa e Jesus olha para essa mesma igreja tão cheia de si mesmo e diz olha pois eu estou a ponte vomitar-te da minha boca quem dera tu fosses fria quem dera tu fosses quente porque tu és morna estou a ponte vomitar-te da minha boca Jesus está aqui olhando para a igreja e quando eu falo para a igreja entenda você eu nós mas amados me permita dizer que Jesus está no meio da igreja para oferecer para ela a saída a solução veja comigo o que Jesus disse para a igreja de Éfeso versículos 5 e 6 ele diz assim capítulo 2 lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras para um pouquinho onde você errou quando você errou o que você fez onde começou esse desvio volta volta talvez irmão você foi criado no evangelho foi criado na igreja você se desviou está na hora de voltar está na hora de voltar olha o remédio que Jesus oferece a oportunidade que Jesus oferece para a igreja de Esmirna uma igreja massacrada martirizada enfrentando tantas lutas versículo 10 ele diz não temos as coisas que tens de sofrer e lá no finalzinho ele diz ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida talvez você está passando por tribulação irmão está passando por prova por vale por dor por perseguição e Jesus está aqui dizendo para você meu filho ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida mantenha-se firme se preciso for morra pela sua fé mas não perca a benção de ser aprovado por Jesus e receber dele a coroa da vida olha o que Jesus oferece preguei de pérgamo versículo 16 Jesus diz assim portanto arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca para uma igreja que estava flertando com as doutrinas erradas Jesus está dizendo o seguinte arrepende-te arrepende-te irmãos doutrina errada é pecado seguir doutrina errada é pecado e Jesus está dizendo arrepende-te volta para a palavra volta para a escritura para a igreja de Tiatira uma igreja que estava rendida a coisas de moralidade por causa de influência perniciosa de Jezabel olha o que Jesus vai dizer nos versos 24 e 25 digo todavia a vós outros os demais de Tiatira a tantos quantos não tem essa doutrina que não a conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás outra carga não jogarei sobre vós tão somente conservai o que tendes até que eu venha está aqui está dizendo fique firme firme tem novidades surgindo todo dia toda hora no mercado da fé irmãos é triste ver isso igrejas autoras sólidas se rendendo ao liberalismo se rendendo ao inclusivismo igrejas inclusivas hoje sabe o que significa isso hoje? pode vir do que você quiser aqui vale tudo aqui você aceita tudo aqui você não precisa mudar de vida para ser membro não aqui quem vive no roubo continua no roubo quem vive na prática da imoralidade continua na prática da imoralidade quem vive na prática da homossexualidade continua nessa prática quem vive de adultério vive nessa prática também não tem problema qualquer coisa vale aqui aceita tudo não, não, não a igreja de Deus aceita todos mas não aceita tudo na nova Jerusalém tem porta aberta para o norte para o sul para o leste para o oeste mas nada contaminado entrará lá a igreja é santa a igreja é pura a igreja é a noiva do cordeiro a noiva imaculada do cordeiro imaculado mas mais amados a igreja de Filadélfia uma igreja fraca olha o que Jesus diz para ela 3.11 por favor olha aí veio sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa conserva o que tens fique firme persevere persevere irmão está passando luta hoje tem fraqueza hoje persevere persevere mas preguei de Laodiceia uma igreja morna Jesus está dizendo o seguinte para ela no capítulo 3.19 olha aí eu repreendo e disciplina quantos amo se pois zeloso e arrepende-te estou repreendendo você porque eu amo você eu estou pegando pesado com você porque eu não abro mão da sua vida eu estou confrontando você porque eu não quero que você pereça amados irmãos para todas essas igrejas Jesus vai oferecer uma palavra de vitória para os vencedores e eu quero que você agora fique em pé comigo e nós vamos ler esses versículos olha por favor o que ele vai dizer para a igreja de Éfeso versículo 7 eu queria que a igreja lesse comigo 2.7 vamos juntos quem toda a igreja Apocalipse 2.7 todos juntos quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus olha o que ele vai dizer para a igreja de Esmirna no capítulo 2 no versículo 11 vamos juntos quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte olha o que ele vai dizer para a igreja de Pérgamo no capítulo 2 versículo de número 17 vamos juntos quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe vamos ver o que ele vai dizer a igreja de Tiatira por favor no capítulo 2 versículo 26 vamos juntos ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações olha o que ele vai dizer a igreja de Sardes veja comigo versículo 3 versículo 5 vamos juntos o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos olha o que ele vai dizer a igreja de Filadélfia por gentileza capítulo 3 verso 12 ao vencedor farlo-ei coluna do santuário do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome finalmente olha o que ele vai dizer a igreja de Laodiceia capítulo 3 verso 21 ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono a igreja que vai morar no céu é a igreja dos vencedores e os vencedores foram aqueles que venceram por causa do testemunho da palavra e do sangue do cordeiro se você crê no Senhor Jesus e foi lavado no seu sangue se o seu nome está escrito no livro da vida se o Espírito Santo habita em você se você confessa Jesus Cristo como Senhor na sua vida você é vencedor você é mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor amém amém